Oi pessoal, meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. Não deixe de se inscrever no canal do YouTube de Carta Capital para receber notificações de novos vídeos. A gente conversa agora com cantor e compositor e guitarrista Beto Lee. Valeu, Beto! E aí, Augusto, tudo bem? Obrigado pelo convite. Beto Lee começou a tocar guitarra aos 10 anos de idade, tem disco solo, em grupo. Em 2002 lançou o álbum Todo Mundo é Igual. Aliás, esse disco tem uma parceria com o Itamara Assunção. Quem não quer ser parceiro de Itamara, hein? Itamara, grande Itamara Assunção, infelizmente morreu no ano seguinte, 2003. Tem um outro disco premiado, também ganhou o Grammy em 2012, celebração e sacrifício. Bom disco esse, viu, Beto? Obrigado, Augusto. Agora, Beto, o que você está aprontando agora? Aliás, está tocando um projeto, uma homenagem à Rita Lee, por Beto Lee, em concert. Um show dedicado à sua mãe. Conta aí o que tem esse projeto. Ah, esse projeto é para celebrar a vida e obra de Dona Rita, né? Que prestou um serviço imensurável para a cultura desse país. Então, poxa, 60 anos de carreira, muitos discos, muitos hits. E esse show é calcado nos hits, né, cara? Nas músicas que fizeram a cabeça de muitas gerações. E celebrar a vida e obra da minha mãe, né, cara? A gente conseguiu esse show, ano passado, a gente conseguiu, depois da pandemia, né, colocar esse bloco na rua. E foi muito legal poder celebrar a minha mãe ainda viva, né? Mesmo de casa, ela viu os shows, né, que a gente gravava e mandava para ela. E, pô, tivemos a benção dela para fazer esse show, que foi muito importante, dela e do meu pai também. Sem eles, esse show, né, a aprovação deles, esse show não existiria. E agora, 2023, né, cara, a gente fez um show. O primeiro show foi em maio, foi na Virada Cultural, né? Um pouco depois que minha mãe faleceu. E tem sido, poxa, com muita emoção, né? Esses shows que a gente vem fazendo, assim, pô... Difícil conter, né? Mas a gente tá, poxa, estamos aí, cara, celebrando ao mesmo tempo. Porque minha mãe não gostava de chororô, não, cara. Ela queria festa, ela sempre foi uma pessoa de festa, entendeu? De celebrar a vida, deixar tudo mais leve. Legal. Então, a gente tá, estamos aí, cara. Legal, isso é uma emoção e tanto. Beto, conta desse repertório. Deve ter música dela com o Roberto Carvalho, seu pai, que tem aí a maioria dos sucessos, né? Mas conta, resgata alguma coisa lá dos Mutantes, do Tutti Frutti, como é que é? É, eu tento passear, né, pelas três fases dela, né? Mutantes, do Tutti Frutti e a fase dela com o meu pai. E pegar um pouquinho de cada fase, né? Das músicas que eu gosto de cada fase. E, claro, poxa, quem não vai querer ouvir o solo de Ovelha Negra, né? Ou Agora Só Falta Você, ou Lança Perfume, ou Top Top, ou Ando Meio Desligado. Então, tem hit pra caramba, assim, né, cara? É o que não falta, né? E a parte mais difícil é você escolher qual música entra, qual música sai, se a gente troca essa noite. Cada show a gente vem fazendo um pouco diferente. A gente tira uma, coloca outra, só pra ver como é que fica e tal. Então, a gente tem muita coisa pra executar. Se eu pudesse fazer um show com todos os hits, durava três horas de show, quatro horas de show. É muita coisa, cara. E tem sido ótimo também, porque a banda que me acompanha nessa empreitada, todos ali tocaram com a minha mãe. Todo mundo passou pela escola. Todo mundo... Posso destacar aqui, de cabeça, o Lee Marcucci, né? Um grande baixista. Um dos grandes baixistas de rock aqui no Brasil, que foi companheiro da minha mãe e depois seguiu carreira com o Rádio Taxi, que é uma banda super importante pro cenário pop brasileiro, pop rock. Enfim, todo mundo ali, cara. E tem sido, poxa, super divertido. A gente tá na estrada, todo mundo junto, a gente se conhece. Então, tá tudo em família, né? O Lee Marcucci tocou com ela no Tutti Frutti, parceiro dela também na composição Jardins da Babilônia, musicaça. Exatamente. Muito bom. O Lee Marcucci, eu fiquei surpreso vendo ele tocar com vocês. Achei bacana. Grande Lee Marcucci. Ah, ele é um cara, poxa, eu conheço o Lee desde que eu me conheço por gente, né? E ele até fala, pô, me lembro da sua mãe te amamentando no camarim antes de entrar no palco, sabe? Umas coisas assim. Então, a gente tem um elo muito forte, né, cara? E todo mundo ali, todo mundo. A gente tem uma química muito bacana. Beto, eu vou falar então à galera. Você vai estar na guitarra, a gente já citou o Lee Marcucci aí no baixo, né? Tem a Débora Reis, no vocais, né? Danilo Santana no teclado, Edu Salvic, na bateria, batera. E o Rogério Salmeron, na guitarra também. Duas guitarras, né? A celebração aí tem a participação da Fernanda Abreu, a grande Fernanda Abreu, na Orquestra Sinfônica Vila Lobos e também a Luísa Assunça. Que galera! Conta aí desse pessoal aí. Pois é, cara. A gente vai fazer esses shows, alguns shows com Orquestra Sinfônica Vila Lobos sob regência do maestro Adriano Machado, que é um cara muito gente fina. E temos também, pô, Fernandinha Abreu, cara. Pô, grande amiga da minha mãe, sabe? Minha mãe gostava da Fernanda, gostava da Blitz, sabe? Da carreira solo dela. Chegaram a fazer umas apresentações juntas. Tem um especial, acho que da Globo, dos anos 90, que a Fernandinha participou, sabe? Então, poxa, ela sabe transitar muito bem pelo rock. Ela entende a linguagem do rock. Todo mundo conhece ela como uma artista mais voltada para o funk, para o soul. Mas quando ela pisa num campo de rock, ela manda bem para caramba. E foi super legal, sabe? A Química e com o Luísa, poxa, eu não a conhecia pessoalmente, até o Altas Horas, assim, a gente fazia o Altas Horas e tal. Mas, poxa, fiquei de olho nela. A primeira vez que eu a vi, eu falei, essa menina, meu, ela tem alguma mandinga ali legal, cara. E é do rock, sabe? Também entende a linguagem, a malandragem toda do rock. Apesar da gente estar cantando uma música super calminha, como Amor e Sexo, a voz dela se encaixa em todos os ambientes, cara. Então, vai ser uma celebração muito bacana. A gente está muito feliz com isso, com a participação delas e vai ser bem legal. Legal. É que a Rita Lee é precursora aí, né, do rock nacional, daquela geração dos 80, ela gostava da Fernanda Gabriel. E também falava bem aí com o pessoal dos Titãs, né, dialogava bem, onde você toca hoje, aliás, né? Toca com a bola desde 2016, os Titãs. Não nesse projeto agora, Encontro, que é só eles, mas ele gravou o disco Fruto à Cor, que tem até uma música dele com o Roberto de Carvalho, o pai e a mãe, a Rita Lee, né? A música abre o disco, inclusive, que é o último disco do Titãs, lançado no ano passado, né? É uma musicaça essa aí, né, Beto Lee? Pô, obrigado, obrigado. É uma música de uma família pra outra família, a Titânica, né, cara? E fizemos pensando neles, assim, né, cara? E deu super certo, foi uma química muito boa, assim, né, cara? Eles colocaram, conseguiram imprimir a pegada Titânica nelas, assim, foi um golaço, assim. E, pô, meu terceiro disco com eles, né, cara? Já é meu terceiro disco. Meu primeiro projeto foi a ópera rock, né? Aí depois o disco Titãs Trio Acústico e agora o Olho Furtar Cor. E sete anos já, cara, o tempo voa, é muito louco, cara. Quando você vê já, caramba, tudo isso, né? Então, mas eles estão aí, né, cara? Estão fazendo essa turnê de encontros que eu acho que, poxa, os fãs estão pedindo isso faz tempo, né, cara? E o Titãs é uma banda com uma formação única, né? Eles são únicos no cenário não só brasileiro, mas mundial, que outra banda você conhece que tem uma formação, assim, um octeto, né, cara? Onde todos compõem, todos tocam. É muito louco, assim, é único, assim, né? A Rita Lee tinha muita relação com o Titãs, né? Acho interessante essa sua participação no Titãs, porque ela gravou o disco acústico deles, o CD. Não é uma gravação, né? Mas gravou no CD e é bem legal essa relação. Eles falam muito dela. E eles gravaram no acústico da minha mãe também, né, cara? Que foi legal, assim. É, sempre teve uma relação de muita amizade, né? Muita admiração. Ah, sempre bons amigos, bons amigos. Essa música que você gravou, aliás, voltando a essa música que abre o disco, né? A música anarquista, aquela ironia dela, típica, né? É interessantíssima a música, né? Aliás, ela fez isso a vida inteira, o último disco de 2012, ela continuou fazendo isso, né? Aquela ironia, aquelas brincadeiras, né? Sempre, sempre, sempre. Eu acho que o dever de um artista é cutucar a ferida, né, cara? De alguma maneira. É como o artista, ele é um observador. Minha mãe era isso. Ela observava o mundo e traduzia isso nas letras dela, né, cara? Como ela via o mundo. Então, um dos lances bacanas da composição, né? De uma das maiores virtudes da minha mãe. Ela era uma compositora, né? Ela não se limitava a uma coisa ou outra, né? Ela fazia de tudo. Compunha, tocava, arranjava. Uma artista completa. Como é que está a agenda aí, Beto? Dia 29 aí em São Paulo, né? Dia 29 de julho, aqui na Casa dos Espetáculos Vibra, né? Isso, a gente tem dia 29, né? Aqui no Vibra São Paulo. Aí depois a gente vai pra Curitiba. Tem dia 12 de agosto em Curitiba. Tem dia 26, né? Em Brasília. Aí tem Porto Alegre, dia 8 de setembro. A gente tá... Estamos indo, né, cara? A turnê tá rolando, tá começando. E vamos passar esse segundo semestre celebrando. Trazendo esse show pra todo mundo. Bacana. Qual o recado que você dá pros fãs da Rita Lee, Beto? Assim, pra... Agora, nesse momento, né? É... Eu acho que, poxa... A minha mãe tinha muitos fãs e... A gente, claro, estamos aqui no luto junto com eles também, né, cara? Mas eles podem ficar tranquilos porque, poxa, tem muita coisa que ainda vai rolar, sabe? Minha mãe deixou muita coisa aqui. E esses projetos logo, logo atingirão a superfície. E os fãs, acho que eles ficarão contentes, né? Porque eu e meus irmãos, a gente tá... Nós estamos... Cada um na sua, né? Deliberando sobre, assim, o que a gente vai colocar, né? O que a gente vai lançar, né? Pra todo mundo, pros fãs que estão aí e tal. Ainda órfãos, né? Disso tudo. Então, assim... Mas tem muita coisa, viu, Augusto? Muita coisa legal. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui, mas... Ah, eu queria que você falasse, Bento. Pô, não tem... Deve ter letras, composições belíssimas. Não, tem, tem. Tem muita coisa. Eu achei uma pasta... Outro dia aqui em casa, achei uma pasta com... Cheia de papel, assim, avulso. De papel colorido, papel... Enfim. E com a caligrafia dela, né, cara? E eu fui olhando, assim, algumas coisas. Eu tirei e falei, bom, isso parece uma letra. É um esboço, um esqueleto. Muitas coisas rabiscadas. Né, partes que ela não gostava, ela rabiscava. Então, dá pra ver que tem muita coisa aqui. O João também achou um caderno de letras. Tem letras que ela guardou em algum HD. Enfim. Tem muita coisa, cara. Muita coisa. Roberto Cavalho, dá pra colocar melodia nessas músicas aí? Então, tem um disco, parece que... Que isso é meu pai que tá supervisionando. Um disco que eles gravaram ao vivo na Argentina, né, em 2000... Puxa vida, não vou lembrar exatamente o ano. Mas faz muito tempo já. E ele pretende lançar esse disco, né? Um ao vivo. Então, tem muita coisa rolando aí. Pode ficar tranquilo. Os fãs podem ficar tranquilos. Bacana. Vamos esperar aí, então. A gente conversou aí com cantor, compositor, guitarrista. Grande guitarrista. Não citei isso, né? Grande guitarrista. Beto Lee. Começando a tocar o projeto aí. Em homenagem à mãe, celebra, né? A Rita Lee. O pessoal pode entrar onde, Roberto, pra ver a programação? Tem o Instagram, Rita Lee por Beto Lee. No meu Instagram também eu reposto as datas e tal. Mas por ali é onde você pode acessar e saber de todas essas datas aí que estão por vir. Tchau.